I am on a journey. There's a long way left to go. Esse aqui é o Churros, que é pra acabar com tudo. É o bloco 36, aqui é bem fácil de entender, né? Como é que tá o verão? Apenas começou. Churros pra turma. Falou? E aí, o dono tá aqui, ó. Bem forte. Escola de surf, nós misturamos tudo. Churros e escolinha de surfing. E também o nosso amigo, que ganhou um brinde aí também do nosso amigo JF. Falou? E colaborando também com a evolução do Itapema. EuAmoItapema.com.br O canal do povão, dos artistas, dos famosos e do dono do negócio, do surf e tal e muito mais. Falou? É isso aí. Quer ouvir? Tchau. 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 Tchau.